No sonho de cristal Deixando as sombras da minha imagem no espelho Cortando os cabelos resolvi mudar Purifique minha alma Transforme minha vida Liberta minha alma Durango da desilusão Transforme minha vida A serba pausala Num sonho de cristal perdida no tempo Perfumeza o vento de uma flor do sertão Saudade do vento, da brisa no rosto Do amor sobreposto, do cheiro do mato Me libertei do mal, imenso tormento Vou dar um tempo a levantar no astral Deixando as sombras da minha imagem no espelho Cortando os cabelos resolvi mudar Purifique minha alma Transforme minha vida Liberta minha alma Durango da desilusão Transforme minha vida A serba pausala Minha alma 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 Tchau.